Ontem veio um amigo aqui na minha casa e a gente tava tomando umas cervejas e tal E aí conversando, né, ele falou assim pra mim Cara, se você me visse vendendo cachorro quente lá na porta da estação de trem, você ia me julgar? Aí eu falei pra ele assim, não Aí ele falou, então, o julgamento não é seu, o julgamento é meu Porque se você for ficar pensando nas coisas que as pessoas vão pensar sobre as coisas que você faz Você nunca vai fazer nada Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas pensam mesmo sobre coisas que você faz Só que, muitas vezes, elas queriam estar fazendo justamente o que você faz E é sobre isso que elas pensam Então se você estiver vendendo cachorro quente na porta da estação E passar alguém que você conhece, né E olhar pra você e tal Meu, talvez ela não tenha nem tempo de pensar naquilo que você tá fazendo Que é vender cachorro quente na porta da estação Porque ela já tem tantos problemas que ela não, sabe Não vai conseguir parar e refletir sobre o que você tá fazendo Em outras ocasiões, ela até poderia querer estar no seu lugar Vendendo cachorro quente Porque poderia ser muito mais fácil pra ela Do que ter que embarcar numa condução coletiva E se dirigir até o trabalho dela Ficar lá todo aquele tempo E depois fazer todo o percurso de volta Sendo que ela poderia estar ali no seu lugar Vendendo cachorro quente Aí uma outra coisa que ele falou Que eu também achei muito interessante Foi o lance da luneta, né Que, tipo, você pega uma luneta Pra olhar, né E o que você vê? Você vê alguma coisa lá longe? Não, cara, a única coisa que você vê é você mesmo Porque você é o seu centro É o centro das suas próprias atenções Então tudo que a gente faz, a gente faz pensando na gente Então eu achei isso aí uma reflexão bastante legal E resolvi compartilhar essa reflexão Pra que você também reflita sobre as suas atitudes Eu achei que foi relevante E isso me fez voltar a gravar vídeos Porque, veja bem Se eu vou ficar pensando em tudo que você Que tá assistindo a esse vídeo For pensar sobre as coisas que eu vou falar Então eu vou falar o quê, velho? Eu não vou falar nada Porque eu vou falar, por exemplo Pô, tô falando sobre vender cachorro quente e tal Mas, pô, o que que a pessoa que tá lá do outro lado Vai ficar pensando sobre eu tá falando É, sobre vender cachorro quente Então se eu disse é legal Será que isso não é legal Será que ela vai dar um like Será que ela vai dar um dislike Será que vai deixar um comentário legal Não vai deixar um comentário legal Pô, então eu nem vou gravar Por quê? Porque o meu jeito de pensar No que você vai falar sobre mim Me impede de fazer as coisas Que eu poderia fazer Em outras palavras Isso significa Não se importe com o que os outros irão pensar Simplesmente faça Porque se você não fizer Um outro poderá fazer E se você não fizer E nem o outro fizer também Nada será feito Saca? Então, tome a atitude Pense em você Pense na sua renda Pense nas contas que você tem pra pagar E se você tiver, velho Que vender cachorro quente Lá na porta da estação Ou churrasquinho Na Praça da Sé Ou onde você tiver Aí na cidade que você tiver Meu, faça, velho Faça E não dê importância Que os outros pensem Pensam Porque é muito provável Que aquele cara Que te julgar Será o cara Que queria estar no seu lugar Bacana isso, né? Então Curtiu? Dá um like aí, velho Não curtiu? Não dá um like, velho Bem simples o negócio Quer deixar um comentário? Deixa Não quer? Não deixa, mano O problema é teu Não é meu problema Então o julgamento é seu Não é um julgamento meu Espero que isso tenha ficado bastante claro Porque é uma reflexão Pra gente considerar Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau